Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca do padrão hierônimos de radiônica, essa belezinha aqui, ok? Falar um pouco das características, falar um pouco do que deu origem à ideia do padrão hierônimos e também mostrar como que você pode reconhecer se uma máquina de radiônica é realmente padrão hierônimos. E sim, existe um motivo para eu estar fazendo este vídeo neste momento. O que acontece? Basicamente, já faz aí um bom tanto de meses que surgiu no mercado livre um suposto aparelho radiônico, uma máquina radiônica supostamente padrão hierônimos, tá? E era uma maquininha que no começo era uma maquininha de 3 reais que não ligava em tomada e nada e aí depois começaram a fazer algumas ligações e ela tem sido apresentada e vendida para pessoas sob a alegação de que se trata de uma máquina padrão hierônimos, certo? Então, neste vídeo, eu gostaria de falar um pouco acerca deste padrão e mostrar quais as diferenças que existem no padrão hierônimos, tá? Bom, então, primeira coisa. Vamos entender aqui o que é uma máquina padrão hierônimos, certo? Uma máquina padrão hierônimos é basicamente isso daqui. Isso daqui é uma máquina padrão hierônimos, tá? Existem outras, outros modelos também. E ela foi desenvolvida pelo grandissíssimo radionicista Thomas Gallen hierônimos com base em suas pesquisas, certo? Em busca de instrumentos que fossem de uma afinação muito fina, ok? E muito baseados nas ideias do hierônimos acerca do que ele chamava da energia elótica e o comportamento da energia elóptica, que ele, inclusive, deu este nome, tá? Então, o hierônimos foi desenvolvendo estes instrumentos. O hierônimos já faleceu, já faz bastante tempo, mas os aparelhos hierônimos são produzidos até hoje fora do Brasil. Depois disso, quem levou o trabalho do hierônimos à frente foi o doutor Peter Kelly, até o seu falecimento, acho que no começo do ano 2000, 2000 e pouco, agora eu não estou muito lembrado, não. Mas os instrumentos são vendidos até hoje. Eu vou deixar, inclusive, depois, aqui na descrição, um link para vocês verem os instrumentos que os familiares do doutor Peter Kelly fazem, produzem até hoje, tá? E vamos ver aqui um pouquinho quais são as diferenças, tá? Primeira coisa, segunda coisa, no caso, já. Tem muita gente entrando em contato comigo perguntando desses instrumentos que estão sendo vendidos no mercado livre. Parece que já tem até mais de uma pessoa, né? Desses instrumentos vendidos no mercado livre que alegam ser padrão hierônimos. Então, tem gente escrevendo para mim, tem gente escrevendo para a Brad, tem pessoas enviando mensagens em redes sociais e perguntando se essas máquinas realmente são parte do padrão hierônimos, tá? Não. Essas máquinas que têm sido anunciadas até o momento como sendo parte do padrão hierônimos, elas não correspondem ao padrão, ao dito padrão, tá? Sim, já sei o que vai acontecer. Vai aparecer um monte de gente que fala Ah, Sérgio, mas você tem mania de ficar querendo impor a sua verdade em radiônica. Ah, você fica querendo dizer o que é radiônica, o que não é e tudo mais. Veja bem, visões particulares à parte, aqui nós temos uma questão bem séria, que é, quando você diz, quando você fabrica um instrumento e você diz padrão X, se supõe que a construção desse instrumento segue realmente um determinado padrão, ele segue um determinado roteiro de construção, tem uma engenharia por trás daquilo, ok? Ele vai seguir determinadas regras de construção, ok? É o meu caso, por exemplo. Essa daqui é a Oran 2, meu aparelho do coração, meu xodó, certo? Esse é um aparelho padrão base 10. Então, ele segue determinados parâmetros de construção de um instrumento base 10, simples assim. Esses instrumentos que nós vemos no mercado livre, primeira diferença para o padrão e erônimos. Padrão e erônimos, esses sintonizadores, em primeiro lugar, é sempre número par. Não existe instrumento e erônimos com sintonizadores em número ímpar. 3, 5, 7, não existe. Esse daqui são 4 sintonizadores, eles trabalham em pares. Então, você tem o banco 1, são dois sintonizadores, banco 2, dois sintonizadores. Padrão e erônimos, eu vou deixar aqui, ok? Vou deixar aqui depois algumas imagens das máquinas do Kelly para entender o que eu estou dizendo, ok? Você vai ver máquinas e erônimos com mais de uma dezena de bancos, sempre dois. Não existe o padrão e erônimos 3 diais. Não existe um índice e erônimos que se utilize 3 sintonizadores. Simplesmente não existe. Segunda coisa, segunda diferença. Padrão e erônimos não usam potenciômetros. Isso daqui não são potenciômetros. Padrão e erônimos, ele trabalha com capacitores variáveis. Padrão e erônimos não trabalham com potenciômetros. São capacitores variáveis, ok? Isso é o padrão e erônimos. Ah, Sérgio, mas tem o desenho lá da máquina. Isso não é padrão e erônimos. É uma erônima simbólica, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Padrão. Quando eu falo de padrão, eu estou seguindo uma arquitetura. Outro aspecto. Máquinas que seguem padrão e erônimos, você tem isso daqui. Um caderno de ajustes com os índices e erônimos. Certo? Isso daqui são dezenas. Assim, essa máquina aqui foi feita pelo falecido Antônio Rodrigues, ok? Seguindo todo, todos os parâmetros mesmo do erônimos. Montar uma e erônimos não é tão simples, tá? Máquinas e erônimos possuem cadernos de índices. Eu estive vendo, inclusive, os comentários desses anúncios, pessoas perguntando sobre esses cadernos de índice e um dos vendedores dizendo o seguinte, que padrão e erônimos não tem caderno de índice, o que tem é base 10 e tudo, né? Mas o padrão e erônimos não tem protocolos. Isso é uma informação totalmente falsa. Se está dentro do padrão e erônimos tem ajustes, sim. Pré-definidos, sim. Outra coisa, outra coisa que a pessoa disse, ah não, eu não... Uma outra pessoa disse, um outro anúncio que eu acho que nem está, mas não é. Nós não acreditamos em ajustes pré-definidos. Os ajustes têm que ser feitos na hora. Meu amigo, se você faz algo que é dentro de um padrão, pouco importa o que você acredita e o que você não acredita. Aquele padrão, ele tem uma determinada forma. Se está dentro de um padrão mesmo, tem o caderno de ajustes. O caderno de ajustes, ele existe. Ele está aqui, por sinal. Certo? Esse daqui, por exemplo, quem compra um aparelho erônimos desse, tem mais de 100 páginas aqui de ajustes. Como que não existem ajustes prontos? É claro que existe. O que acontece? As pessoas que estão vendendo essas máquinas nesses sites, na verdade, não têm o mínimo conhecimento do que é o padrão hierônimos e nem mesmo do que é radiúnica. Se tiver algum conhecimento, é extremamente elementar. Essas máquinas que estão sendo vendidas, repito, não têm nenhuma relação com o padrão hierônimos. Aliás, o único motivo de estar fazendo esse vídeo é justamente por essa relação que está sendo feita. Porque isso, sim, gera perguntas e pessoas acabam entrando em contato comigo para perguntar, ok? Se não fosse por essa relação que está tendo com o padrão hierônimos, eu sequer estava fazendo esse vídeo. Já tem uma série desses aparelhos de três diais à venda do mercado livre aí faz anos, ok? Nunca me dispus a fazer um vídeo para criticá-los. Mas, quando se cria uma ligação com o padrão hierônimos sem ser, aí sim, está induzindo estudantes de radiúnica, de radiestesia, pessoas interessadas ao erro, ao engano e ao prejuízo. Porque essas pessoas estão pagando por um produto que não é aquilo que está sendo oferecido. Tá certo? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. É isso. Você quer mesmo padrões, instrumentos radiônicos, padrão hierônimos de qualidade? Infelizmente, hoje, apenas importado do Peter Kelly. Você pode tentar encontrar algum usado do falecido Antônio Rodrigues, que eles realmente eram excelentes e tudo mais. O pessoal colocou uma venda a tudo. Uma das perguntas que você pode fazer é capacitor variável? Qual o valor desses capacitores? Potenciômetros... Não existe, como eu disse, instrumentos hierônicos com potenciômetros. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. É sempre importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente cumpra e procurar informações. Parabéns, inclusive, às pessoas que entraram em contato comigo, entraram em contato com outras pessoas do meio da radiônica para perguntar. É assim mesmo que tem que ser, pessoal. Então, até mais. Um forte abraço.